Alta e Playboy Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ir preso, por isso eu fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, na foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata a garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou 12 bolas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata a garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou 12 bolas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo Eu não posso ir preso, por isso eu fico quieto Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, na foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais, vem xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata a garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou 12 bolas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Mas se trata a garota, sai da minha porta Rasgou minhas roupas, queimou 12 bolas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Lucas Graves e Estourado